Os menor neurose Caralho, tá mal lock Ô preto, segura Olha, vê se tá muito alto aí pra pular Segura aí Pra voltar aqui Quem viu o vídeo não é resgatando esse pipa Tá ligado o procedimento Ali tem um fio de elétrica, tá ligado Olha o trampo que é Vai, Léo Pula direto pra cair no meio da rua Pula direto pra cair no meio da rua Pula direto Vira o corpo e se joga, preto Vira o corpo e se joga Aqui é baixo Vai, é borracha, não dá choque não Calma, que tem posição Vou chamar os caras Olha as polícias, olha as polícias E aí se eu sou eu tomar coragem pra pôr o dedo nessa mãe Ninguém atrou Vai viado, vira o corpo e pula Filho da puta, ninguém é o último Filho da puta, ninguém é o último Rapaziada Quem assistiu o vídeo nós resgatando, certo? Tá ligado que o bagulho foi procedimento Fala aí, Léo Quero ver se os moleques que é boy bobo pula Queria ver vocês fazerem o que nós fizemos Olha a cor do pé Tá cheio de mato no pé Maneiroso, rapaziada Quase deu ruim, certo? Mas deu bom, né? Tá lá, acho que o bicho é mais caro Você é um boy bobão, filho Queria ver entrar nos matos lá Se os bichos picam o pé igual picou o pé do Gui Mano, o pé do Gui tá vermelhão Você é um doidão, filho Você é um boy bobão Queria ver entrar lá e pular Aí, agora tem duas perrequeiras lá Duas meninas perrequeiras que estão olhando nós Vai ver nós entrando dentro do condomínio agora Falou? De nave Vai falar, ué, esses moleques estão aqui no condomínio já E eu vou mostrar pra vocês, rapaziada Onde que nós pulou, tá ligado? No primeiro vídeo não deu pra saber muito bem Mas vocês vão ver que o bagulho foi louco, né não, Léo? Minha perna tá coçando, velho A minha também E é isso, família Companha o vídeo de hoje Já deixa muito like aí, certo? Que essa aqui é a saga do resgate que nós fizemos O bagulho foi louco Oi, tia Oi Tudo bem? Tudo bem É isso, rapaziada Vamos que vamos É as fábricas, filho É os moleques das fábricas É os moleques das fábricas Desgraçado Vou pegar esse carro aqui que eu vou até lá de carro Rapaziada, ó Olha por onde que foi a parada Nem vou falar o que aconteceu Tem gente aqui O Léo deixou a camiseta dele aqui Certo, rapaziada? Foi logo por aqui, ó Fazia ideia A altura do bagulho Os caras eram louco Você já senta participar de um relo de pipa valendo um beijo misterioso? Claro, o que? O Léo é mulher É mulher? Ah, não Vai querer, vai participar? Demorou, então escolhe o seu cipa aí Será que é hoje? Me pede o pé de bebê? Isso aí, né? Eita, como enrola rápido Um, dois, três, tá valendo Vai ter certo Ele já sabe como funciona Falei O Antônio Morrelo, mano Meu Deus, o Antônio Morrelo Você perdeu o beijo da menina misteriosa Agora eu vou te dar um beijo O que é a dor do beijo da menina misteriosa Foi o Peterson Tá feliz, filhote? Tá, vai Tá preparado, Peterson? Pode olhar Ela tá aqui já, hein? Pode olhar? No três você pode olhar pra trás Um, dois, três Pessoas andando de bike E parte 2 O que anda sem as mãos Essa eu acho uma das maneiras mais legais de andar de bicicleta Por incrível que pareça Que merda, hein? O aprendiz do grau Todo mundo que é 244 de verdade já passou por essa fase A fase de você errar um milhão de vezes E até acertar uma Mas quando acertava era só alegria O cara do racha Esse aí eu não preciso falar nada O que pula obstáculo Normalmente esses que pulam obstáculo são os striteiros, né? Não pode ver uma calçada que sai dropando tudo Aí, é claro que não pode faltar aquele seu amigo que só anda de marcha leve De pessoas andando de bike, parte 4 Aquele cara que não tem freio utiliza o pé Em vez dele comprar um freio novo Ele compra uns 50 partes de sapato por mês Esse cara aqui não tem mais o que inventar, mano O cara já zerou Já zerou o game O cara que só anda de uma roda só Se tivesse só uma roda na bike E a roda traseira Ele continuaria andando Porque ele só usa a traseira mesmo É o cara do grau, mano Esse cara é foda Rapaziada, quem viu o vídeo passado Tá ligado o que aconteceu com esse pipo Lula cortou a folha dele Será que dá pra resgatar esse pipo ali, Lu? Não, mas tem que jogar com linha normal Não, toca a nave aí, vamos fazer completo O pipo tem que ser Vai, velho, o daí é chato Olha o caão aí, ó Se você tem o burro da sua casa, foda e fica muito Se tiver um pipo E eu Ele pegou o bumbum da mulher Pega o lixante, roda Boa, daí não tira mais não Boa, daí não tira mais não É, dona Mari É isso, família Marcha, pega aí, Lu Deixa eu guardar o bumbum do cara Desgaste feito, foi mal, pai Marcha É, rapaziada, fiz completo Acabou que no final nós saiu ganhando um, pelo menos Deixa eu guardar o bumbum do cara Deixa eu guardar o bumbum do cara Olha, os dois doidos Devagar, que você tá ligado aqui bem rápido Mano, esses moleques é doidinho, hein? Fala pra ti Dá uma linhada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau